Amém, aleluia. Irmãos, eu muito me alegro por estar na presença do Senhor. Creio que nem a metade dos irmãos conhecem, né? A minha história, a história da minha família. Só Deus sabe tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu. Pra hoje a misericórdia de Deus ter nos alcançado e a gente poder estar na presença do Senhor. A gente vive dias muito maus, onde a fé de muitos tem se esfriado. Eu quero compartilhar uma passagem bíblica com os irmãos. Que está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim. Ainda me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me diz, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Deste rolo eu te dou, e eu comi, e na boca me era doce como mel. Eu estou com a voz meio ruim, irmão, garganta infeccionada. Mas pra gente sobreviver nesses dias, a gente tem que fazer como o profeta Ezequiel. comer a palavra do Senhor, viver da palavra do Senhor, fazer da palavra do Senhor o nosso alimento. Certa feita, Jesus, os discípulos de Jesus saíram para buscar alimento. E quando eles voltaram, ofereceram o alimento para Jesus. E ele diz que se alimentava de algo diferente. Ele diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Que esse possa ser o nosso alimento todos os dias, irmãos. Pra que quando a luta vier, quando as dificuldades vierem sobre nós, ela não nos derrubar. Que a gente possa estar com a nossa fé firmada naquele que tudo faz por aqueles que buscam ao Senhor. Daquele que supre todas as nossas necessidades. Daquele que é fiel quando diz que é socorro o bem presente. Que possamos clamar o nome do Senhor. Convido a igreja para estar de pé. Vamos estar orando. Convido o irmão Josimar. Que está fazendo essa oração. Nessa oração nós vamos apresentar o irmão João. Pai do Cleomar. Está internado. Que Deus possa visitá-lo e levar a cura que ele necessita. Paz em homens, irmão. Vamos orar. Também com a minha filha que ainda estava dando febre ainda hoje. Seu irmão Manuel ali com vira e mexe. Está com a dor na coluna. Mais sua esposa. Vamos orar para essas pessoas. Que Deus venha curar. Venha fazer esses milagres. Que venha quebrar. Que enfrentar muitos corações. Que esteja ali. Que não saiba ainda. Tanto que é maravilhoso o poder da presença de Deus. Muitas pessoas brincam com a palavra de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso Pai. Deus. Estamos aqui hoje pedindo. Te oferecendo. Te oferecendo. Esse culto de louvores e oração. Que o Senhor vem recebendo cada vez mais. Que o Senhor vem aqui, meu Pai. Curando cada pessoa que está enferma daqui hoje. Essas pessoas, meu Pai. Que estão aqui, meu Pai. Com essas dores. Que venham essas dores. Que o Senhor vem arrancar todas as dores. Que estão em paz sobre a vagina, sua coluna. Sobre o seu corpo. Que o Senhor vem arrancar todo o mal. Que o Senhor vem tirar toda a enfermidade. Sobre essas famílias. Sobre essas pessoas. Que o Senhor vem esteja ali, meu Pai. Com o Maurício Crei. Que o Senhor vem dar ali, meu Pai, renovamente a Ele. Que o Senhor vem tirar todas as dores. Toda a enfermidade sobre Ele. Toda a infecção, o Senhor vem tirar. Que o Senhor vem tirar todo o mal. O Senhor vem esteja com as nossas famílias. Que o Senhor vem esteja com a minha filha. Com meu filho Que o Senhor venha tirar toda a enfermidade sobre as suas vidas Que o Senhor venha aqui, meu Pai Olha cada vez mais nossas famílias Aqui, meu Pai, desse Natal, desse ano novo Que o Senhor venha tirar todo o mal Todo o acidente Que o Senhor venha arrancar, meu Pai, todo o mal que quer habitar sobre as suas vidas Que o Senhor venha sejar com as nossas famílias Que o Senhor venha tomando conta Da nossa igreja Que o Senhor venha tomando conta, meu Pai, dessas pessoas Que ainda meu Pai não conhece Tanto que é maravilhoso a sua presença Tanto que é maravilhoso sentir o seu calor Do Espírito Santo sobre as nossas vidas Que o Senhor venha descer o seu fogo Do Espírito Santo aqui hoje Necessitamos da sua presença Que o Senhor venha tomando conta do João Antônio Que o Senhor venha tomando conta das pessoas Que estão acompanhando ele nessaquela viagem Que vem levar todo o mal, todo o acidente Que o Senhor venha tirar, meu Pai Todas as coisas que estão aqui, meu Pai Vigindo essas pessoas Todas as dores o Senhor venha tirar Que o Senhor venha confortar com a sua palavra, com os seus hinos Que o Senhor venha sejar com cada pessoa Meu Pai, que necessita de um milagre aqui hoje Que o Senhor venha fazer milagres aqui hoje Que o Senhor venha aqui, meu Pai Para atisar com o Seu Espírito Santo Venha renovar com o Seu Espírito Santo As pessoas que vêm para ouvir uma palavra As pessoas que vêm, Pai Para ouvir, meu Pai, uma resposta Que o Senhor venha lhe dar, meu Pai Sua resposta no seu coração De uma maneira, meu Pai Que o Senhor sabe lidar com cada uma dessas pessoas Muito obrigado, meu Pai Por minha família estar bem, com saúde Muito obrigado pela oportunidade Amém